Campinense e Queimadense fizeram um jogo sem muita emoção no estádio O Amigão. A Queimadense já entrou em campo sabendo que estava rebaixada. E o Campinense ainda lutava por uma vaga na fase final do Paraibano. A Raposa venceu por 2 a 1, mas mesmo assim não conseguiu a classificação. Vamos agora conferir como foi o jogo de ontem. O Campinense entrou em campo precisando vencer. Além disso, ainda tinha que esperar que o CSP e Souza perdessem para ganha de vaga. Ou seja, dependia de um bom trabalho em campo e de muita, muita sorte. Uma combinação que veio aos 40 segundos quando a Raposa abriu o placar. David cobrou falta e Valdo, camisa 8, balançou a rede. Mas aos poucos, a sorte foi dando as costas ao time rubro-negro. Neste pênalti cobrado por Vanderlei, o goleiro da Queimadense espalma. No rebote, Thiago Ferreira chuta para fora. Aí veio esse cruzamento de Oswaldir para Vanderlei, que num mergulho encheu a rede. Gol bonito, mas não deu para comemorar. Estava impedido. Vieram outras chances. Primeiro tempo acabou morno. Na segunda etapa, a Queimadense apareceu mais. E logo aos 8 minutos, Mazinho, camisa 13, empata. O jogo se arrastou nos quase gols. E aos 49, a sorte voltou a sorrir para a Raposa, que desempatou com o gol de Vanderlei. 2 a 1 no amigão. A apresentação não foi das melhores. Nós começamos o jogo bem. Fizemos o gol com menos de 40 segundos de jogo, 30 segundos. Daria uma certa tranquilidade. Achamos depois penalidade para poder. Então, nós tivemos o jogo nas nossas mãos e aí o time jogando também. Aí perdemos o pênalti e aí começamos a dar espaço, errar muito o passo. Essa insegurança terrível que faz com que o adversário passe a jogar. E aí gerou dificuldades. Segundo tempo, tomamos o gol. Aí ficamos jogando contra o relógio e contra um time que abdicou de jogar. Pecamos nesse sentido. Há três jogos que nós deixamos tudo para matar o jogo no início da partida. Foi assim contra o Santa Cruz. Foi assim contra o Campina. Hoje, se a gente faz 2 a 0, 3 a 0, você elimina, mata o adversário. Aí você vai deixando, o adversário vai criando força. E essa insegurança não pode ter.